Se que tu gosta do brabo quando te pegou se assanha na frente do paredão Toma a mão na taladona 120 bpm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 olha o suído, olha o suído no que Sei que tu gosta do brabo quando te pegou se assanha na frente do paredão Toma a mão na taladona 120 bpm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Acelerou, 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 acelerou Toma, 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 toma Sei que tu gosta do brabo quando te pegou se assanha na frente do paredão Toma a mão na taladona 120 bpm e esse hit é maior onda Oh, 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 oh Sei que tu gosta do brabo quando te pegou se assanha na frente do paredão Toma a mão na taladona 120 bpm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 BIS PRODUÇÕES